O que é, Padriel? Olha, olha o que está aqui, Padriel. Presente. Presente, Padriel. O que é? O que é o que é? Presente. Epa! O que é que dói? Obrigada. Gostou do presente de aniversário? Ei! O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Não, não em cima da roupa. Ai, querida! Queijo! 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 Queijo? Queijo de fila também? Queijo! 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 Amém. Amém. Amém.